Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade, uma notícia muito boa, uma grande notícia que chegou hoje até nós, alguns apostolados católicos já noticiaram, eu não tive tempo de gravar antes, que é sobre a irmã Lúcia, uma das videntes de Fátima, ela é uma dos três pastorinhos de Fátima, ela acaba de se tornar venerável, então essa é uma notícia aqui do ACI Digital, a irmã Lúcia de Jesus, um dos três pastorinhos videntes das aparições de Nossa Senhora de Fátima, é venerável, o Papa Francisco autorizou hoje dia 22 a promulgação do decreto que reconhece as virtudes heróicas dela, agora é necessário o reconhecimento de um milagre pela intercessão da irmã Lúcia para que seja declarada beata, Lúcia Rosa dos Santos nasceu em Aljustrel em 28 de março de 1907 e foi batizada dois dias depois, suas memórias relata que em 1915 teve pela primeira vez visões de uma espécie de nuvem como forma humana por três ocasiões diferentes quando estava com outras amigas, a partir do ano seguinte Lúcia e seus primos, os santos Francisco e Jacinta Marto receberam as manifestações do anjo de Portugal em 13 de maio de 1917 apareceu aos três pastorinhos a Virgem Maria e a partir de então a vida deles se transformou completamente, as crianças acolheram o apelo de Nossa Senhora e passaram a recitar diariamente o teço, fazer sacrifício pelos pecadores e durante seis meses, sempre no dia 13, compareceram ao local onde a Virgem Maria lhes aparecia. Além disso, Lúcia, Francisco e Jacinta passaram a ser constantemente interrogados sobre o que viram e acusados de mentirem e inventarem os acontecimentos. Mas, nada disso desanimou a fé daquelas crianças que seguiram firmes no amor a Deus e a Nossa Senhora. Após a morte de seus primos, Lúcia seguiu como a única guardiã da mensagem que Nossa Senhora lhes confiou. Suas memórias deixaram um importante relato sobre as aparições e mensagens de Fátima. Aos quatorze anos, Lúcia se recolheu no asilo de Vilar, no Porto, começando assim uma vida retirada do mundo. Em 1925, ingressou na congregação de Santa Doroteia, na Espanha, onde teve as aparições de Tuí e Pontevedra, as aparições da Santíssima Trindade de Nossa Senhora e do Menino Jesus. Desejando uma vida de maior recolhimento para responder a mensagem que a Nossa Senhora lhe tinha confiado, entrou no Carmelo de Coimbra em 1948, onde se entregou mais profundamente à oração e ao sacrifício e tomou o nome de Irmã Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado. Foi nesse Carmelo que a Irmã Lúcia morreu em 13 de fevereiro de 2005. Atualmente, seus restos mortais se encontram sepultados na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, no Santuário de Fátima, desde o dia 19 de fevereiro de 2006. A causa de beatificação da Irmã Lúcia foi aberta em 2008, apenas três anos após sua morte, depois que o Papa Bento XVI concedeu a dispensa do período canônico de espera de cinco anos para a abertura do processo. Outros dois videntes de Fátima, Francisco e Jacinta Marto, foram canonizados em 2017 pelo Papa Francisco, durante a celebração do centenário das aparições marianas na Cova da Iria. Francisco voltará ao Santuário de Fátima neste ano, no dia 5 de agosto, no contexto da Jornada Mundial da Juventude. O Papa vai rezar com os jovens doentes na Capelinha das Aparições. Esta aqui é a matéria do Aceio Digital sobre esta notícia a respeito da Irmã Lúcia, que agora é venerável. E eu só quero ressaltar uma coisa. Eram três crianças que carregaram o peso de perseguições, que carregaram o peso de interrogações, que carregaram muitas pessoas que criticavam e falavam mal delas, falando que eram mentirosos, e mesmo assim permaneceram em oração, permaneceram com o joelho no chão, permaneceram obedecendo a Deus e aos pedidos da Mãe Santíssima. Hoje nós temos muito nas mãos e muitas vezes fazemos pouco, muitas vezes temos preguiça de rezar, muitas vezes achamos desculpas para não ir receber Jesus na Eucaristia. Olha o exemplo dessas crianças, que esse exemplo possa também cativar o meu, o seu coração e o coração dos católicos para viver verdadeiramente a fé católica, sem desanimar quando chegarem as adversidades e as cruzes, mas sim amando cada vez mais o nosso Senhor. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração. Amém. Amém.